do controle mental para a reversão da fibromialgia, ou você pode chamá-lo também de mudança de comportamento para a reversão da fibromialgia. E a gente vai falar isso muito como que o comportamento, as afeições, o afeto e as cognições interferem na sua vida, interferem no seu dia a dia, na sua manifestação da doença. Então, essa minissérie começou lá atrás, na primeira aula a gente foi falando lá para você se conhecer, fazer esse autoconhecimento, você fazer uma reflexão da sua vida, listar ali seus problemas, que por algum motivo ali está te afetando, isso desde a infância, desde a... na verdade começa desde a fase que você nasceu, se você mamou no peito, se você teve muito carinho na infância, se você for uma criança muito protegida, pouco protegida. Então, essa... essa autoconhecimento, ele é fundamental para você entender um pouco de você e poder mudar isso aí, né? O grande segredo é isso aí. Então, na primeira aula a gente falou sobre isso, não vou chamar isso aqui de aula, nós vamos chamar isso aqui de bate-papo. No segundo bate-papo, nós falamos sobre essa mente dividida, como é que Freud viu isso lá atrás, que ele classificou como id, ego e superego, né? Ele deu o nome de Freud, isso aí nesses três núcleos cerebrais, e esses três núcleos controlando a mente. Mente em grego quer dizer psique. Por isso que o Freud é o pai da psiquiatria, né? O psique é a mente. O erro, entre aspas, quem sou eu para falar que o Freud errou? Não foi, não me interprete mal. O erro dele, entre aspas, foi não ter agregado o núcleo do que a gente chama de ambiental, que um neurocientista, em 1970, ele classificou como cérebro reptiliano. Ele deu o nome numa área cerebral, que ele viu que se comportava diferente dos outros núcleos. E esse cérebro reptiliano, assim, apenas expressão, também ele não está errado no que ele quis dizer. Ele só errou falando, dando a entender que nós viéssemos filogeneticamente dos répteis. E não tem nada a ver, nós somos outra filogenética, nós somos mamíferos, tendo lá das baleias, lá para trás. Então, vamos lá.